Que situação? Enquanto Matheus e Urley falavam de Deus, bateram no seu carro novinho. Veja as cenas. Então mesmo se algo acontecer, não tem nem como eu blasfemar contra Deus. Então se você tá passando por um momento ruim, coloca Deus na sua vida que Ele é perfeito. Ele vai agir no momento certo. Mas gente, esse último stories bateram no meu carro. Eu falando Deus é perfeito, Deus é perfeito. Vem um inimigo e pão! Bateram no fundo do meu carro de novo, gente. Acabei de tirar meu carro. Pode reclamar, né? Igual eu tô falando pra vocês, tem que viver a vida de boa. Já peguei o contato da mulher. Mulher tem seguro, tá tudo certo. Então agora vou ficar lá mais 10 dias cozinhando meu carro lá. Mas Deus é perfeito. Obrigado, Deus, por tudo. Por tudo. Topinha, olha aí, ó. Amassadinha aqui embaixo aqui. Mas tá bom, o importante é estar bem. Isso aí, minha família, o importante é que eu tô bem. Eu não tenho o que reclamar com Deus. Agradecer a Deus por tudo que tá acontecendo, essa correria toda. E é isso, né? Tirando que eu, né, busquei meu carro ontem da Jaguar. Porque o motoqueiro bateu no retrovisor e ficou pronto ontem. Já vai de novo. Tô vendo o vídeo pela décima vez. Eu não tô aguentando de rir, velho. Deus faz as coisas na hora. Bateu, o carro bateu. Ai, Jesus! Vé, eu tô vendo o vídeo pela décima vez. Em três segundos. Ele vai agir no momento certo e o carro bate, velho. Podia ser em qualquer outra palavra, mas ele vai agir no momento certo e põe e bate. Gente, pra fechar a noite com chave de ouro, eu acho que acabou o gás. E agora a água não esquenta. Eu não vou tomar banho gelado, um frio da porra deles. Tem um quarto de empregado aqui embaixo, que tem, como fala, banheiro elétrico. E aí eu vou tomar banho quentinho. Hum, rei Júlia, vai ter o carrinho hoje. Gente, sinceramente, eu não sei o que tá acontecendo. Mas eu tava tomando banho. Chuveiro parou. A energia caiu, porque eu tô no escuro aqui. Pera aí, deixa eu ver aqui onde eu tô pisando. O inimigo, passe embora, satanás. Essa casa é protegida pelo sangue de Jesus. Tchau, 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 tchau.